Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! Tô iniciando esse vídeo, que já vai ser o vídeo do Dia das Mães. Hoje ainda é sexta-feira, tá? Só que eu estou indo agora ao centro e eu já vou aproveitar e comprar as coisas. No domingo, Dia das Mães, eu quero fazer um café da manhã especial. Não é surpresa, porque não tem como. Minha mãe acorda muito cedo, então ela já sabe. Mas também eu vou comprar alguma lembrancinha pra ela, né? Infelizmente, eu não vou conseguir dar o que eu queria dar, que é uma coisa que ela não tem, só que é uma coisa mais cara. Vai ficar para outro dia. Por conta da mudança, de reformas, aí eu tô gastando muito. Aí eu vou ver lá na rua o que é que eu vou comprar pra dar a ela e vou comprar algumas coisinhas para o café da manhã do domingo, tá bom? Então, bora lá. Vou gravar pra vocês. Olha só quem está indo comigo a pé. Eu disse a ele que é longe. Não é tão longe, não. O ruim só é as ladeiras. Mas a gente vai a pé, já está querendo mudar o tempo, caiu uma chuva. Vai só essa nuvem aqui. Mas acho que não vai agora. Ó, a nuvem. Ó, gente, eu vim aqui, peguei um kit do que estava aqui. Depois vocês vão ver. Já estamos no mercado, ó, com a cestinha. Pegar agora as coisas para o café da manhã de domingo. Nem vai ser muita coisa, a cestinha dá. Vou pegar logo um achocolatado. Vou pegar também o iogurte de morango. Vou pegar desse. Peguei três maçãs também. Dessa grande. E agora eu vou ali pegar queijo, presunto, essas coisas. Prontinho, gente. E as coisas para o café da manhã já terminamos. Vou agora pegar coisa para faxinar. Produtos para faxinar a casa amanhã. Dois mil anos depois. Domingo. Olha, não. Está passando um carro de som de homenagem às mães. Não, gente. Não, não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto